Bem-vindos a mais um ano, bem-vindos a 2023 e queremos começar este ano com uma nova rubrica. Peço perdão, estou um bocado roubo, era para este vídeo nem sequer acontecer, mas acho que era muito importante começarmos o ano com umas ideias novas, com um conceito diferente. Então, decidimos fazer o Dance News, o Dance Eventos, que eventos é que estão a acontecer em Janeiro, aqui em Portugal, para promover também um bocadinho todos, para ajudar a divulgar a dança, para mudar também o pensamento e a cultura, tentar que os eventos tenham mais pessoas e que sabemos o que é que está a acontecer, porque às vezes o que acontece, eu lembro-me quando eu era jovem, não canto ou não seja, mas lembro-me de não saber os eventos que estavam a acontecer e quando eles aconteciam, porque estamos fazendo aquele workshop, que pena. Então, vamos tentar de alguma maneira dinamizar e tentar ver os workshops que existem. Estes são aqueles que eu tive conhecimento, se souberem alguns, ponham aqui em baixo, comentem, partilhem, que é assim que a gente vai crescer em Portugal. Então, começando, nós devemos ter uma maratona de dança na Jazzy no dia 14 de Janeiro. Esta maratona tem Bolinha, Margarida Gonçalves, Bruno Serra e a Karina Russo na Jazzy de Entre Campos. No dia 14 de Janeiro, também, vamos ter em Montemor, um workshop aqui com o Dead Cush, dois workshops de House e R&B, e à tarde o workshop com o Obelix, na Assemble Montemor, e a seguir o workshop de Milan, ele tem outro nome, mas não estou a lembrar de nome, mas é do Milan. A Crump vem diretamente da América, muito fixe, nos next, dia 17 de Janeiro, às 8 horas. Em seguida, temos o workshop do Mamsen. Mamsen é um house dancer da França. Acho que o nome despesa apresentações dos melhores house dancers que existe, uma grande inspiração para mim, e estou muito contente por ele estar cá. organizado pelo projeto House Dance do My Own Style. Vou sempre organizar projetos para dinamizar a cultura do house, do old school. Sigam, ok? Põem o My Own Style. O Mosh, projeto artístico, porque eles estão sempre a organizar coisas. E este workshop vai ser dia 21 de Janeiro, das 4 da tarde às 6 da tarde. Além do workshop, vão ter também um momento de jam, um momento de partilha. Portanto, como vem sempre, é muito fixe ir a este tipo de eventos e fazer este tipo de coisas. É assim que a gente estabelece conexões, fazemos amizades e acima de tudo partilhamos aquilo que nós gostamos, que é dançar. A seguir, temos dia 22. Não sei se estende ao oficial, mas nós vamos organizar uma battle entre nós, no I Love To Dance. Os miúdos já estão a treinar freestyle, então estamos a tentar pôr-los um desafio. Portanto, eu vou pôr aqui, mas já não está certo. I Love To Dance Battle, dia 22 de Janeiro, das 3 às 8. Igualmente importante, no Porto, King of the Ring, no Fórum Jovem Maia, 22 de Janeiro, às 3 da tarde. Ok? Eu vou pôr aqui o link também de todas as pessoas que estão a organizar, para vocês checarem no Instagram. Dia 28 de Janeiro, temos mais uma vez workshops na Ensemble do Montemore, com a Cátia Mantas, o Miguel de Seiro e a Maria Lida Martins. E para terminar, temos dia 28 e 29, Jazz & Dance Battle, no Uwe, 28 e 29 de Janeiro. Se me esquecer de alguma coisa, se algum evento que eu não tenha visto, eu também não estou sempre nas redes sociais, não estou sempre acima de tudo, isto são as coisas que eu vi assim por alto, metam aqui em baixo, mandem-me para Fevereiro, que eu tenho todo o prazer em partilhar. Acho que é assim que nós, enquanto cultura, vamos conseguir crescer, é partilharmos, apoiarmos uns aos outros. Portanto, este vídeo é para todos vocês. Se puderem subscrevam, dê um like no canal, para ajudar o algoritmo do YouTube, que é sempre importante. E bons eventos, apoiem a cultura em Portugal e é importante que são assim que a dança recresce. Peace! E-M-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau